Atenção, comunidade! Marca na Bojena, como esse é muito importante! Museu de Cabo Verde de Lina Merca, que apresenta a gala de grande abertura. Sábado, dia 24 de setembro. Também, representação oficial de Cabo Verde como Presidente da República, Dr. José Maria Neves. Primeiro-ministro, Dr. Olisco Rei Silva, Ministro das Comunidades. Engenheiro, Jorge dos Santos. Animação musical, a cargo de Maria de Barros, Zé Rui de Pina e Chantel Teixeira. Trazer com música ao vivo, cumpre o bilhete e é disponível. Cabo Pera Tempo, cumpre o Bilbo Góximo, depois do dia 31 de julho, pré-suta-subi, adereço e contacto Sanda Burkram. Participa na grande gala de abertura do Museu de Cabo Verde de Lina Merca. Nosso museu, nossa história, nosso povo, nosso orgulho!